O Pato Futsal iniciou a quarta semana de treinos. A pré-temporada, como é chamada, foca nos trabalhos físicos e agora, nos últimos dias, nos treinos com bola. A preparação física é fundamental para uma temporada com muitos jogos. A gente já está entrando, propriamente dito, na parte prática, com as primeiras atividades de treinamento de força, de trabalhos em conjunto com bola, com o professor Betinho, uma organização que a gente fez previamente e que agora a gente já está colocando em prática. Trabalhos de resistência intervalado, que a gente está utilizando bastante dentro da quadra, com blocos de minijogos, com blocos de corridas intervaladas mesmo e também com situações em que o atleta se utiliza nos jogos, mas com essa ênfase não de velocidade, não de agilidade ainda, preparando essa musculatura para que a gente crie um alicerce, para que vai durar, aí perdure por toda a temporada essa base física e a gente depois, nos outros períodos, só entre com a manutenção. O grupo de jogadores sabe que essa pegada na parte física é fundamental para aguentar todo ano. A preparação que é a nossa base para o ano, a gente tem que se preparar bem para poder chegar nas competições e não se machucar e estar bem fisicamente. Everton é uma das novidades do time. Veio do Minas e está ansioso para começar os jogos. Está sendo um prazer muito grande jogar aqui na equipe do Pato, uma equipe grande no cenário nacional e mundial. E a preparação está sendo a melhor possível. Estamos preparando bem para focar nesse primeiro campeonato que a gente vai enfrentar pela frente, que é a Supercopa. A Supercopa, inclusive, será a primeira competição do time, no final de fevereiro. Porém, o Pato ainda aguarda os detalhes da competição, que deve acontecer em Jaraguá do Sul. Quem começa a terceira passagem no time é o pivô Malinha, agora com 31 anos. Vê uma nova chance em defender essa camisa. No ano, o Pato, além da Supercopa, irá disputar o Paranaense, a Copa Paraná, a Taça Brasil e a Liga Nacional de Futsal.